A história que você está prestes a conhecer é baseada em fatos reais. A prisão de Alcatraz realmente existiu em São Francisco, nos Estados Unidos. Entre os anos de 1934 e 1963. Relatos de paranormalidade na ilha eram ouvidos desde então. E mesmo após a desativação, eles nunca pararam. Alcatraz continuou atraindo estudiosos e turistas em busca de mergulhar em seu passado turbulento. E ainda cheio de mistérios, nunca solucionado. Segunda-feira, julho de 2022. Meu nome é John, investigador paranormal e escritor. E esse é o dia 1 do projeto do meu novo livro, Sombra de Alcatraz. Eu não sei como isso começou. Mas sei que mesmo a um oceano de distância, eu posso ouvi-los chamando meu nome. Toda vez que fecho meus fundos, a ilha é tudo que eu enxergo em mim a escuridão. Eu não sei quando, ou mesmo se um dia esse livro será publicado. Mas preciso contar as histórias daqueles que já não podem falar. Depois de tantas décadas, o mundo todo precisa ouvir as vozes inquietas de Alcatraz. Cheiffs de aberta MORGES E SEIGHT Parabéns Amém. 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 Os homens sabem que não podemos fugir de quem somos. Enquanto eles mesmos se esconderem, somos tribo Hopi, de carne, moço e alma. Mas no futuro não queremos ir nos apagar. Irão tentar nos calar como canibais camiseiros e nos prenderão em sãs, nas quais não podemos, não queremos e não iremos ficar detentos a tal soberania acontecerá final. Nosso castigo por tal feito será inevitável, pois tudo o que erguer sobre esta terra, a partir de hoje, está execrado pelas almas que aqui nos guiam. Tempos de aflição, desespero e pavor. Eles deveriam saber o preço do mal e saber que o destino de muitos será o valor de suas almas. Até mais. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL